Música Sou foraceiro aqui, em terra estranha estou Celeste, pátria sim, anunciando o bom Embaixador por Deus, correndo além dos céus Venho em serviço do meu rei Eis a mensagem que me deu E os anjos cantam lá no céu Reconcilhai-nos já, diz o Senhor rebelde Reconcilhai-nos já, com Deus Por Deus mandado está, que o homem pecador Arrepentido já, se chegue ao Salvador Pois quem o receber, no reino vai viver Venho em serviço do meu rei Eis a mensagem que me deu E os anjos cantam lá no céu Reconcilhai-vos já, diz o Senhor rebelde Reconcilhai-vos já, com Deus Mais belo que um rosal O lar celeste tem A benção perenal Do bom descanso, amém Ali podeis gozar Prazer que não tem par Venho em serviço do meu rei Eis a mensagem que me deu E os anjos cantam lá no céu Reconcilhai-vos já, diz o Senhor rebelde Reconcilhai-vos já, com Deus Reconcilhai-vos já, com Deus Reconcilhai-vos já, com Deus